Ei você, deixa o like aqui, e se inscreve aí, e se inscreve aí Ei você, se inscreva aqui, e dá gostei aí, e dá gostei aí Oi pessoal, tudo bom com vocês, pessoal? Hoje estamos aqui para começar mais um vídeo de Roblox Aqui no canal, eu sou mesmo E eu, menino gato, não estou sozinho Eu trouxe comigo, a minha grande amiga, Corujita Euzinha mesmo E para estar dando início, a gente está aqui num jogo muito legal Onde é uma batalha, e só tem lugar para um vencedor Que sou eu com certeza, né? Ai, está tendo uma guerra aqui dos times Cai pra lá, cai pra lá Aê, derrubei ele, será que meu time ganhou por causa de mim? Ganhamos, ganhamos, ganhamos Muito obrigado a todos os envolvidos Já comecei super bem Tu não ganhou, tu ganhou, eu não sei Qual era o teu time? Não, tu não ganhou, tu era o azul Só lamento, lé-mour Mas dá só uma olhada no meu visual Ai, eu pensei que eu ganhei Ai, eu vou votar no primeiro, eu acho Porque eu passei no primeiro, é legal Também Eu quero saber quem gostou do meu visual aqui de menino gato Bem bacana Gente, eu não estou entendendo Eu já comecei caindo, sabe? Eu acho que tem alguma coisa de errado aqui Eu quero votar, acho que no primeiro Eu quero votar no qual? No primeiro, primeiro Eu também Para não repetir, né? Sabe? Também Eu estou muito preocupado É porque eu também acho legal ali, igual um xadrez É, igual um xadrez Uai, pula, pula, louco Senhor Jesus da glória Oh, meu Deus Ai, meu Deus A gente não pode cair aqui Sai, moço Nós somos da mesma equipe Para de ser maluco Seu maluco Sai, ele é louco Ai, ele está me empurrando Estão me empurrando Sai para lá, seu monstro Seus monstrengos Ai, eu tenho que te empurrar Desculpa Corujita, adeus Foi um prazer imenso te conhecer, minha princesa Mas essa aqui Ah, tá bom Por que você fez isso comigo? Eu não acredito que ele foi tão marginal assim comigo Que ele me jogou longe Mas você também queria que eu caísse, né? Mas é claro, você era do time azul e eu era do time vermelho É guerra entre times, né? Não interessa Mas pelo menos consegui aqui a minha estrelinha Não fui prejudicado quanto a isso Ai, um dos balões Balões são legais Tu gosta de andar de balão? Nunca andei de balão Eu também Tô tocando bala Eu tô vendo Toca a bala na cara desses infelizes Corujita, mira direito, menina Eu tô jogando bala Eu tô mirando Mas tu tá mirando só pra um lado, louca Tô jogando em cima dele Agora sim que começou a movimentação Vira pra cara do cara e joga ele Ai, meu Deus O cara deu a pôr, deu a pôr Vai, empurra ele, corujita Olha lá Aquele que tá estarrado no chão, maluca Eu já fui, já caiu Agora ele caiu Mas você tá tentando te empurrar Não deixa Tu ficar na borda do balão Isso aconteceu Ai, eu caí Eu caí Eu te falei que isso ia acontecer Agora o time vermelho ganhou Ai, velho É, pra te ver como é a coisa A coisa cobregada Credo credoso Ok Agora eu vou vencer Com todas as minhas forças do universo Então vamos lá Tô chegando pra atacar o time azul Tô do time azul Olha que coincidência Ai, tão quebrando tudo aqui, gente Paro de quebrar Opa Vem cá Que a gente vai brincar Olha a minha frente Ai, eu Nossa, eu sou no time azul Mas esses vermelhos Querem me pegar Ô, tu não fala do vermelho Tu não fala do vermelho Que o vermelho é meu brode, tá Eu tô te jogando pra lá Quando a gente tá Pra te aprender Como a gente é namorado Tá bom? Lindinha Minha namorida É Vocês estão em três aí Eu sozinha É porque O seu time morreu Não posso fazer nada Ai Toma na cara agora Pega na cara Na cara Na cara Na cara sua Ai Tão me matando mesmo Em três Provalescido Ai, seus provalescido Ele tá tentando me matar também Tá tendo uma rebeldia aqui Vai, corujeta Toma na sua cara Que eu vou te jogar tudo na cara Não Tchau Ó, ó, ó Isso Vai lá pro vidro pra te ver o que vai acontecer Bala na cara Bala na cabeça Ai, a gente tem que empurrar Boa, empurrei Agora eu Eu vou ganhar Toma essa Eu que vou ganhar Eu, eu, eu Ganhei Ganhei sozinho Ganhei sozinho Eu tô muito feliz Eu vou até os seus amigos Que bom, né Que eu empurrei eles Porque assim A estrela vai brilhar aqui Só pra mim Uou Brilhou pra mim, gente Só brilhou pra mim Brilhou É Mas Você jogou até eles Ó Agora a gente vai no segundo O segundo é muito legal Porque tem que ficar lá no meio Mais tempo Quem ficar mais no meio lá Assim, mais tempinho Vai ganhar um grande prêmio Que é o prêmio da vitória Vamos lá Ai, eu estou aqui Não chega não É coisa que precisa no jogo Ó, não bate, mim Bate só nesse cara aqui Que ele tá tentando vir Vai, vai Corujita não bate Eu bate sim Você fez de tudo Então Você fez de tudo Para Vai, vai, vai Eu vou dar uma dor Toma então A gente podia ser amigos E os dois ganharem Mas não vai ser assim Então toma Tá bom Então tá Tá bom Não Joga esse bicho Veio pra lá, Corujita Ele é nojento Eu não entendo É que você tá Não consigo mais ver Mas Eu caio Seis é porquilo Agora eu vou seguir de novo Pronto Vai pra lá, seu monstro Seu tatuzento Ridículo Ai, vai na minha frente Ai, bate Ai, vai na minha frente Tchau, gente Obrigada a todos os envolvidos Ai A gente só vai batendo Batando nas direções Ai, ai Droga, droga Droga, droga Caiu a princesa Eu também Quase Caiu Sai pra lá Que esse cara tá muito tempo Aqui em cima, gente Vamos ter que resolver Essa situação O teu caminho Que eu sigo Me levar a você Eu fico nervoso Nesses jogos Que eu preciso ganhar Por favor Vamos ficar só aqui agora Gente, me deixa vencer Me deixa vencer Eu quero vencer Eu não posso morrer Ai, ai, boa Sete, sete segundos Não, quatro, três, dois, um Ganhei Aê, ganhei Uou Menino Ah, só você Eu tava lá em cima Também É, mas eu fui Ai, dói Ai, ai Me mordeu Meu dedo Ai, cachorro Ai, cachorro Ai, me mordeu Meu dedo Ai, doeu muito Ai, engraçado Ai, me bate na mesa Ai, doeu muito Que bom Pessoal Olha o que apareceu ali O monstro da minhoca louca Nossa, ele é muito grande Ele é grande Nós temos que detê-lo, corujita Vem cá, mostra a sua bravura A gente tem que pular ele pra lá Eu tô segurando ele Eu não vou soltar Mas vai ser difícil Não vou Bate nele, corujita Bate nele Por favor Ele tá batendo na minha cara Ai Dona essa Mas ele é forte Não, eu tô agarrado Ele é muito forte Olha ele me joga nojo Ele me joga nojo Como que segura nele? Boa Ai, derrubei Ai, eu derrubo ele Agora vem Vamos lá todos juntos Nessa batalha Nessa batalha é nossa Ai Ele me matou Ele garrou Ele garrou o menino ali com tudo Ai, mas vai Agora vamos Ele já me matou Não, mas relaxa Eu vou salvar a pátria Vamos lá Empurra ele Ah, nojeira Fedoreira Boa Boa Empurra Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não dá Ele é impossível de deter, corujita Pessoal Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Que é pra você não perder nenhum vídeo E até os próximos vídeos Tchau Deixa o gostei E se inscreva Beijocas Beijocas E fui Não, 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 não Luta, luta, luta Luta, 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 luta